Meu nome é Neuma e eu sou o Simbal. Queremos falar com você sobre algo muito importante, relacionamento. Você que visita a igreja, deseja muito se relacionar, fazer novos vínculos, estreitar relacionamento com pessoas, crescer junto conosco. Nós queremos facilitar a sua vida através de células. Através de células nós trabalhamos com o discipulado. Porque na célula você vai ter a oportunidade de consolidar isso na sua vida. Porque em célula é uma oportunidade e você não está só. É verdade. E o próprio Jesus foi o exemplo disso. Jesus enquanto esteve aqui na terra, ele não andou só. Jesus chamou, convidou homens para se tornarem discípulos dele. Então Jesus não esteve só enquanto homem aqui na terra. Então nós como igreja também precisamos andar juntos. E através do discipulado nós temos a oportunidade de caminhar junto, de estar ajudando um ao outro. Aprendendo mais a palavra do Senhor. Conhecendo mais um ao outro e nos relacionando com a igreja. Isso é muito importante para você que está chegando, você que quer crescer no conhecimento de Deus, você que quer ser tratado, você que quer ser curado, ser transformado. Então nesse convívio com outras pessoas, você vai crescer. Porque você vai estar tendo ajuda. Vai ter um líder que vai cuidar de você, que vai lhe acompanhar. Vai estar ali no momento que você precisa, junto com você. Então isso é importante. Então queremos aproveitar a oportunidade para dizer que esse recadinho é especificamente para você. Que frequenta a igreja, mas que deseja muito se relacionar. E nós queremos dizer que temos uma oportunidade para você conhecer um pouco mais sobre célula, discipulado, andar junto como igreja. Então nós queremos fazer um convite muito especial. Especificamente para você. Exatamente. Você que frequenta a igreja, tem nos visitado. E que deseja saber um pouco mais sobre discipulado, sobre célula. O como é gostoso andar juntos. Então agora, no dia 13 de julho, próximo sábado, às 19h30. E domingo, às 9h e às 18h, décimo terceiro Congresso de Células.